Oi gente do YouTube, como é que vocês estão? Vocês estão bem? No vídeo de hoje eu vim reagir a um vídeo do Porta dos Fundos, eu conheço o canal, já ouvi o nome, eu sei que é muito conhecido aí no Brasil, mas sinceramente nunca vi conteúdo nenhum de Porta dos Fundos. Mandaram-me reagir ao vídeo colonizado, que foi um vídeo que já saiu há 6 anos atrás. Como é que vocês se lembram de um vídeo que viram há 6 anos atrás? Não entendo, mas achei ótimo. Estou com medo de não entender metade do que for dito, porque a inteligência é coisa que não... As aulas de História, eu não estava muito atenta, não acho muito interessante, e agora se calhar não vou conseguir entender as piadas por ser burra. Dei muitas vezes nos comentários, vocês dizem que parece que eu não entendo as piadas porque eu não conheço as expressões ou assim, mas tem coisas que não é não entender a piada, é não entender o que está por trás da piada, é falta de conhecimento mesmo. Para quem não me conhece, eu sou a Filipe Ferreira, faço vários vídeos de react, reage a várias coisas do Brasil que vocês me mandam. Eu queria agradecer pelos 10 mil inscritos aqui no canal, muito obrigada de fundo do meu coração. Podem continuar a inscrever-se aqui no canal, deixar o vosso gosto, deixar cá em baixo sugestões, links para coisas para eu reagir. E então, para não perder mais tempo, vamos para o vídeo. Estava olhando bem aqui, estava parado nesse canto aqui, eu vi ela se apa... Que isso, hein? Porra, que susto, irmão. Porra, meu. Caraca, que susto. Você é um estirão, hein. É. Porra, tu me deu um bom susto aqui, que eu estou conversando aqui agora. Qual é o teu nome? É Pedrão Cabral, o teu é? Apoã. Tá, eu vou te chamar de índio. Tá. Tá bom, hein, como é que está? Olha só, viemos de Portugal, meu. Portugal? Puta merda, conhece, sabe? Porra, nunca ouvi falar não. Ah, porra, é longeão. Pra lá, pra reta aqui? Ih, muito lá. Muito, pega reta, curva, reta, curva. E a gente chegou aqui, deu uma parada aqui, deu uma solhada. Vocês são donos aqui? Não, dono, dono não. A gente vive aqui. Ah, que a gente achou isso aqui, porra, lindo, né? É, que lindo. Puta merda, essa água, a cor da água, cara. Aqui é muito lindo, aqui é muito lindo. E a gente chamou e a gente pensou, então, em sermos nós, então, o dono daqui. Fica dono, como assim? É assim, dono mesmo, quer dizer, pegar isso tudo pra gente mesmo. Quer dizer, dar desmatada boa, tirar isso tudo, que pra vocês é casa, pra gente é nada, a gente tira tudo, joga tudo fora, aí consta um monte de coisa e se estabelece aqui mesmo. Mas então, queria te dar uma ideia. De repente, ao invés de desmatar essas coisas todas, esse caos aí, traz a tua galera, fica cada um de um lado, a gente do outro, porque aqui é grande, cara. Dá pra dividir isso aqui. Não, pra gente não é legal, não. A gente é... Então, a ideia de vocês, então, é que a gente vai embora. Não, imagina que eu vou querer que vocês vão embora. Você tá falando desse jeito, eu tenho. Claro que não, vocês vão ficar... Quando eu digo assim, a gente vai construir, a gente vai desmatar, é tudo vocês que vão. A gente que vai. Vocês é que vão desmatar, vocês que vão, então, fazer esse serviço todo, que a gente vai escravizar vocês. Mas por que a gente vai aceitar isso aí? Por quê? Não, mas... Ué, porque eu vou te dar coisa, porra. Ah, vai dar coisa. Como é que não vou? Olha aqui o que eu tenho pra você, ó. Ei, o que é isso? É tecido. Puta merda, off-light bonito. Aí dá pra construir aqui, dá pra fazer igual o meu. É bonito até é, mas assim, se tu observar bem, tem fruta pra caralho aqui. Tu dá uma voltinha aqui, tu pega goiaba, bananas, porra toda aí. Você acha que é por um pano? Tu me foda. Você tá achando que eu vou te dar só isso aqui? É que você falou pano. Não, sabe o que eu vou te dar também? Eu quero ver o que tu tem aí. Porra. Porra é essa? Fica na tua. Tem esse. Quem é esse cara? Tem cara igual a mim. Esse é tu, porra. Isso aqui é espelho, cara. É aqui. Ah, isso aí é legal. Isso aí é tu. Isso aí eu achei legal. Porra. Isso aí, mas deixa eu te rolar. Isso aí é pra você, ó, pra brincar. Mas eu vou até pedir desculpa pela sinceridade mesmo, porque eu acho que a matemática não bate muito, não. Do quê? Porque a praia é grande pra caralho aqui, né? Dei uma volta aqui, praia, cachoeira, praia pra caralho, cachoeira, fruta, é porra. Aí tu me fala, um pano no espelho. Fechou a matemática, né? O problema é que assim, se não for por bem, vai ter que ser por mal. Por que mal? Ah, a coisa do extermínio mesmo, de dizimar a população, né? Ah, mas aí tu me fode. Fico até mal contigo. Eu tô conversando desde o início contigo no maior porra. Fui ignorante contigo, não fui. Não, tamo na legal aqui. Então, aí tu vem com o papo de que vai desmatar, que vai porra escravizar os caralhos. Aí eu falo pra você, não, aí porra, teu coração já se enche de rancor. Tu quer partir pra porra de exterminar? Vocês estão em quantos aí? É, é isso que eu já ia te alertar pra isso. Estamos pra base de 1.400 homens ali, mais ou menos. 1.400 ali. Vocês estão pra base de quantos aí? A gente aqui, porra, na última contagem, tinha entre 5 e 6 milhões. Aqui atrás só, de repente, até em cima da árvore, de repente, mirando umas porra de umas flechas no teu rosto aí. Vamos fazer o seguinte, gostei de você. Gostou de mim. Fui com a tua cara. Aí vamos. Gostei de ti. Aí sim, filho. Além do empelho, além de pano, vou te dar esse chapéu. Vai porra não. Ah, esse chapéu é teu. É meu? É. Fechou, porra. Pode vir. Vem. Esse chapéu é porra. Vai. Tá, tá. Não foi tão mal quanto eu achava que consegui entender tudo. Ainda tem mais aqui. Será que isso faz parte do vídeo? Parece um bom negócio? Mas não é. Se vocês observarem bem, trouxe um flipchart aqui pra vocês observarem. Isso aqui eu quero explicar pra vocês o seguinte. Eu quero tratar de business agora. Quero pensar mais pra frente. A minha cabeça já tá pra 500 anos à frente. Coisa que talvez vocês tenham dificuldade de entender agora. Porque é questão de... Quer falar alguma coisa? Pode falar. Você vendeu nossa terra por um chapéu, é isso? Não. Aí é um pensamento simplista da sua parte. Entendeu? Eu quero explicar o seguinte. Tudo isso aqui, se vocês observarem toda essa terra... Pagamos por alguma coisa? Saiu o dinheiro do teu bolso? Saiu alguma goiaba, uma foto, uma foto no teu bolso? Não? Então é de graça. Se vem alguma coisa de retorno dentro disso e as pessoas querem comprar, estamos no... Lucro. Aí que tá. Já tá começando a entrar na tua cabeça. Você imagina uma instituição que comece a tomar conta da gente. Instituição do Índio. Imagina um museu do Índio. Pessoas vão lá chegar e ir pra visitar, pra ver... Vem familiares. Tua tia vai estar lá, de repente, disposta. É isso que eu quero explicar pra vocês. Então, a partir disso aqui no flipchat, eu quero provar pra vocês que um dia nós teremos o Dia do Índio. Pode aplaudir. Tá? É bom mesmo. É isso que eu tô explicando pra vocês. Ah, eu gostei. Eu quero ver mais. Eu quero ver outro. Este react era pra ser só deste vídeo, mas eu quero ver mais. Eu vou ver o do Descobrimento. Também tem um da Escravidão. Ah, eu acho que eu vou ver os três. Acho que faz sentido, não é? Ah, eu vou continuar a ver. Eu tô-me a divertir. Eu gosto. Tá. Você começa, hein? Peraí. Ô Pedrão. Tudo bem, querido? Pô, eu tava querendo mesmo falar com você, né? É. Então, a gente tava conversando, né? Ah, eu conheço essa atriz. Ela fez agora um papel recentemente na Netflix. Um get-togetherzinho assim pra falar do condomínio, das coisas que estão rolando. E aí, começaram a surgir questionamentos. Aí falaram, ah, rapaz, você que é mais colado com o Pedro, tem uma relação mais bacana com ele. Ah, por que você não procura saber lá? Ah, no dia do coelho. Lembra do dia do coelho? Que choveu. Lembra da chuva? Foi nesse dia aí. Calma logo, calma. Calma, que eu tô falando. Mas que coisa insuportável. Bom, aí, porque assim, dúvida pra mim é um negócio que eu gosto de falar. Pera aí, eu vou lá perguntar pra Cabral, porque Cabral é meu brother. Pra perguntar porque é dúvida é uma coisa. Olha só. Quando que vocês vão embora? Tá vendo, não é assim que fala. É? Como então? Porque assim, parece, não pareceu que a gente não gosta da presença de vocês? Então, não tem nada a ver com isso. Até falo pra ela direto que, porra, Cabral é um irmão pra mim. É o que eu falo? Cabral é um irmão pra mim. Agora, o que eles querem é a previsão mesmo, grosseira, de quando você estaria pensando em tomar rumo mesmo. Porque já faz quatro meses que vocês estão aqui, entendeu? E aí, eles estão meio nessa ansiedade, assim, pra saber. A convivência tá sendo rica pros dois lados. Você gostou de galinha? Conhecer galinha? Não, eu gostei. Gostou de conhecer galinha? Gostou de conhecer sapato? Foi tudo o Pedro que trouxe. Então, você não fala assim. Mas é que tá atrapalhando. Não, não tá atrapalhando. O que a gente combinou? É... Está sendo invasivo. Invasivo um pouco. Não, invasivo muito. Porque deixar a toalha molhada em cima da rede não é atrapalho. Não, isso é a picuinha sua. Ah, tá. É picuinha minha. E a comida que não ajuda. Tá gostosa da maçã? É da gente. É nossa, entendeu? O que é isso? Você tá tirando a maçã de Pedro. Aí tem a coisa da água que gasta. Não, água não gasta. Água de rio aguarda. É do rio, mas gasta! Tem a questão que não ajuda também. Não, mas isso é cultural dele. Você que é a bruta... É, o Otacó. É uma bruta. Agora eu sou a bruta. E não entendo de cultura. Ele é um capitão dos margens. Agora, realmente, o que eles disseram, e eu entendi pelo ponto de vista deles, é... Não é sentido muito o ímpeto de ajudar. Coisa do... Ah, sei lá, por exemplo, tá de bobeira? Tem uma oca pra fazer. Aí um índio que tá carregando o pesado. Vou ajudar o índio a passar com o pesado. Um morango que você cata... Tem uma previsão da partida? De quando... Não fala assim. Eu vou falar como? Você não fala assim. É que é o seguinte. A mãe da Potira está vindo ficar com as crianças. Minha mãe também vem da tribo dela. É um negocinho que a gente faz todo ano. Coisa simples. Só a gente. Só a gente, exatamente. Família. Galera que começou mesmo, sabe? É a primeira turma. Tá invadindo a privacidade. Não é assim que tá invadindo a privacidade. Aqui tem um monte de espaço. Dá pra todo mundo ficar junto, legal, bacana. Tem espaço. Mas não tá vindo pra Índia? Eu sei. Vai pra Índia. Segue o caminho. Tá, esse é um ponto que eu tenho que concordar. Porque quando vocês chegaram aqui, vocês jogaram mais nesse conceito de ficar um pouquinho e tomar um banho, comer um negócio, lavar a roupa, um lanche e... Continuar o passeio de vocês. Foi legal, foi importante. Trouxe pra gente, por exemplo, o espelho, que eu achei muito legal. A gente enjoou na primeira semana porque a gente pensou que mudasse, mas não muda. Foi aquela mesma imagem, aquela coisa. Mas faz o seguinte, a gente tem pau-brasil aberta. Leva pra vocês. Tem umas pedras douradas ali que não ornam com a gente. Leva tudo. É souvenir, é lembrancinha pra vocês. Pode ser e vai embora? Para! Para! Tá tudo bem? Ei! Ei! Para! É Cabral, né? O que já acha? É Cabral ainda. Você... Se o Cabral volta, você volta a fazer aquelas coisas que fazia comigo? Porque o barco dele não saiu ainda. Você pode ir lá. Cabral! Cabral! Eu que sou muito burra e não estive atenta nas aulas de história, agora arrependo-me. Porque realmente, eu não sei como é que os portugueses conseguiram ficar com o Brasil. Assim como também não entendo como é que a Inglaterra ficou com os Estados Unidos. Eu não sei o que é que aconteceu aí. Eu não sei o que é que se passou com as matemáticas. O Brasil é gigante, tem muita gente. Como é que Portugal decidiu chegar lá e pronto, isto é meu. Não sei como é que isso aconteceu. Agora arrependo-me de não ter estado atenta. Se vou estudar, não vou prometer. Mas, se puderem dizer nos comentários, de forma breve, em poucas frases, o que é que aconteceu mesmo, de facto, eu gostava de saber. Eu não entendo. Como é que eles chegam lá de barco. Poucas pessoas. O Brasil não sei quantos milhões. Gigantesco. E chegam lá eles e dizem, isto é meu. E os brasileiros aceitam. E é isso. Eu não entendi. E agora, para finalizar, eu vou ver o vídeo da escravidão. Seu há quatro anos, ok? Já é mais recente este. Está errado. A gente tinha que ter virado ali, mas eu falei. Porra, tudo bem. Fala comigo, meu chegado. Opa, tudo bom? Tudo bom? Eu estou reparando. Vocês são navegadores? Somos, somos. Eu não tenho nada, menino. Desculpa. Não, eu estou vendo que pela roupa você deve ser lá da terrinha, né? É, a gente parou aqui um pouco porque eu acho que eu me perdi. Eu estava pegando o caminho aqui para as Índias, só que teve obra aí. Porque mudaram tudo. Não, não. Imagina, fica à vontade. África é sua. Não repara a bagunça, né? Eu queria te fazer uma pergunta. Vocês estão precisando de escravos? O quê? Escravo, escravo. Gente de raça inferior para trabalhar pesado de graça. Então, está bem, tá? A gente está muito bem. É porque a gente está procurando alguém para poder escravizar a gente, que aqui está entediante, está um saco. Aí se você souber de alguém que queira, alguém para indicar... Mas para que vocês querem alguém para escravizar vocês, gente? É uma cara nossa. A gente pode dar uma carona para vocês no máximo. Não, não, não. O pessoal quer ser submisso, meu. A gente quer chicote no lombo, uma corrente... Ai, eu não consigo rir disto. Eu não consigo rir, eu não consigo achar piada a isto. Eu acho muito pesado. Eu sei que isto é humor, mas... Mas é pesadíssimo. Tá, vou... Tá. Tá. Legal. Eu vou indo lá. Não, peraí, peraí. Vou te mostrar uma coisa aqui. Ô, Zulu. Chama na capoeira para ele aqui. Olha aí. Que isso, o garoto está caindo. Que maravilha. Vem aqui. Olha isso. Ô, Jamila, samba aqui para o menino ver. Samba para ele ver. Isso aqui é a dança sensual criada nossa. Que isso? A gente ensina para sua mulher de repente. Bacana. Faz o quadradinho de outro para ele. Não precisa. Olha só. Menino, não precisa. Tá? Muito bonito. Vocês. Mas eu vou indo. Peraí. Meu Deus. Meu patrão, meu patrão. Pensa comigo. Olha só. Marcenaria, agricultura. Uma segurança privada. Entretenimento até. A gente faz uma rinha humana. Você vai adorar. A gente topa tudo. Ô, garoto, sabe o que é? Eu vou te falar. É porque depois a gente leva vocês. Aí vão dizer que a gente é que escravizou. Não. Entendeu? Aí a gente fica mal. Não vai ter isso, né? Não vai ter isso, não. Hum... Tem certeza? Qualquer coisa você fala. Ah, o Jamal liberou. Todo mundo me conhece aqui. A gente é até contra isso. Entendeu? Porque isso não é muito saudável. Pensa. Pode confiar. Pois é. É porque eu só faria. Porque vocês estão pedindo tanto com essas carinhas aí. Não consigo dizer não. Confia. Palavra de preto, pô. Hum... Tá bom. Tá bom. Então vamos lá. Mulheres e crianças, primeiro. Bora, amigada! E foi exatamente assim que aconteceu. Os portugueses mal pisaram na África. Os negros de lá que entregavam outros negros pra ele. E agora a hora da pergunta mais importante. Que Brasil você quer pro futuro? A senhorita não me vê com uma roupa provocante dessa que eu não vou lhe estuprar, tá certo? Isso ainda é considerado um crime. Que isso? Mas eu sou safada. Tô te implorando. E nem pense em chupar minha rola que eu não saberia me defender de uma atrocidade dessa. Uma violência. Mas eu vim com essa roupa justamente pra isso. Pra ser estuprada. Você tem certeza? Meus amigas fazem isso direto. Relaxa. Então passa o periquito pra cá logo. Mas eu quero deixar claro que eu vou fazer isso a contra gosto. Em nome da heterossexualidade, tá certo? Vem. E a gente tá casada agora há três anos já. Um beijo, meu amor. Rainha e Carla. Coronezinha te ama, hein? Hoje tem. Eu fiquei sem palavras quando fiz o react do Saico Joga. Coisas Sonomas em Portugal. Dei agora. Estou sem palavras por outros motivos. Mas sem palavras. Ai, eu acho tão pesado que eu não consigo achar graça porque eu acho pesadíssimo. Então é tipo... Ai, nem sei explicar. Eu gosto. São vídeos super bem feitos e pronto. Já que aconteceu, eu acho bom fazer humor com certos assuntos para pensarmos sobre eles e para rirmos e descontrair um bocado com certos assuntos. Mas tem coisas que eu não consigo achar piada, não consigo fazer humor porque eu acho demais. Eu. Isto é só eu, ok? Cada um ri daquilo que quer e cada um acha piada ao que acha piada. Mas pronto, eu gostei de ter visto. Eu gostei do canal. Eu acho uma coisa super bem produzida, super bem feita. Eu achei incrível o canal. Agora, os temas pesadíssimos. Mas é assim... Quem mandou nós fazermos o que fizemos no passado? Agora olha... É isso aí. Foi este o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijinhos e até à próxima. Tchau! 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 Tchau!